Olá meu povo lindo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Cris Artesanato para Todos. Essa nossa arte de hoje é uma reciclagem, é a primeira parte, tá? Porque eu tive que ensinar passo a passo, é simples e fácil, mas é necessário que você preste bem atenção. A partir desse vaso, você em casa vai poder criar vários outros. Olha só que simplicidade, não parece uma bola isso aí, gente? Então eu peguei uma caixa, né? Abri, para que eu pudesse ter espaço para poder fazer o desenho. Mas para fazer esse nosso molde, ele é tão simples, você pega aí uma provinha velha, sabe daquelas que eu utilizei para fazer aquele trabalho na mesa? Então, você vai dobrar o meio para facilitar, você pode seguir com a tesoura e fazer o corte, ou então faz um breve desenho utilizando a canetinha, desse jeitinho aí. Você pega da pontinha, vai arredondando, vai até a borda do papel e depois vai afinando em cima, desse jeito aí. Como se fosse metade de um círculo, é mais ou menos isso. Eu tenho duas formas para ensinar para vocês, desse jeito, dobrando o papel e diretamente com o papel aberto. É muito fácil, não precisa você pedir onde está o molde, Cris, para eu baixar, não precisa de nada disso. É simples e fácil. E quando você faz isso aí, no final você arredonda para ficar parecendo uma bola. Olha só, que legal, né? Vocês já estão imaginando como vai ser esse vaso? Ah, é claro, né? Eu sei que você sabe, porque você já viu, tá? Aí na capa do vídeo, aí você já sabe. Por isso mesmo que eu peço que você, que já gostou da capa, que já gostou de todo esse nosso começo, a facilidade, praticamente 0800 para fazer um vaso super duro e maravilhoso, o que é que vocês acham de deixar logo aquele like para fortalecer o canal, hein? Vamos lá com esse dedinho lindo, dê logo o seu like para você não esquecer. E você chegou agora, está passeando, está super light, se inscreva e ative o sininho. Fica por aqui, tá? Eu quero você aqui, eu faço questão da sua presença. Vamos então continuar. Olha aí, gente, que facilidade, né? Olha que molde super simples. Não precisa de mais nada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente coloca num papelão e recorta para a gente começar a nossa brincadeirinha. Eu vou deixar vocês aí observando essa... Aliás, não vou deixar vocês observando nada, não. Vou continuar com vocês, porque assim que eu recortar, a gente vai começar a fazer todo o preenchimento, porque não vamos precisar de muitas camadas, tá? Desse papelão, não, gente, apenas dois. Essas duas bolas, né? Apenas isso. Então, eu tinha uma pequena caixa para fazer meu vaso, tá? E eu me surpreendi com o resultado, confesso a vocês. Então, a gente utiliza apenas uma parte, vai pegando todo o restante da caixa, e você vai cortando pedaços e começa a colocar em cima, dentro mesmo desse bola, vamos dizer assim. E aí, você vai utilizando a cola quente, pode já começar com a fita crepe. Eu peço desculpas a vocês pela cola, que ninguém merece essa pistola, só misericórdia, né? É uma dificuldade, porque ela quebrou na parte de baixo, então, tá triste aí, a cena tá triste, mas é tanto que depois eu desisto dela e vou seguir com a fita crepe. Então, eu vou deixar vocês observando aí, vamos colocando tudo que sobrou aí da caixa de papelão, vamos ajeitando tudo aí, vamos colocar um bocado, porque é isso que vai criar o volume, gente, para o nosso vaso. Então, olha só que maravilha eu trouxe para vocês hoje. Então, vamos continuar observando como se faz. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti